Agora vê, tu estás com o 21, e mostra com o 22. O que vocês fazem é que o tipo não acredita. O teu nome é quem vende, o teu nome também é quem vende. Não é ambição, tu resiste no dinheiro, tu faz ambição. Como imagina, cada um se tem que estar aqui, porra, em um ano, quantos maluco você fizeram? Contas no cubica, tenta ficar rica, ainda assim ela pergunta pra onde eu vou. Tô bem voado, como o Dred do meu lado, tamo prontos para mais um voo. A gigi que em privado tirou o voado, disse que eu não era nenhuma hoe. Agora tá querendo caindo privado, porque na fila da frente ela aparece. Ela aparece. Ela aparece. Ela aparece. Ela aparece. But we fucking, no thinking, we smoking, we tripping, we drinking, we mixing, make them bitches tripping. Niggas, my niggas living, vocês niggas vivem. 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 Olha só pra gazaina, porque agora o puto shina. E agradeço a Deus porque tem putos que cresceram comigo. Vão ficar mais frio com anões de cã. Ela disse que é da minha presença que ela precisa. Desculpa, baby, mas eu só quero encher o cartão visa. Poffe, olha tipo puto pai e guisa. Tipo puto, puto, puto. Tão dizendo alto. Normalmente vem num mercede cinza. É normal aqui na Lisa. Nia de sindrinda por cima. Onde o dread teve de orientar o morro. Desaria pra oferecer na dama um pima. É um pima. E a que nunca não tinha roubava na cantina. Pra ela, a mãe dela salvava o mundo. Mas a mãe dela se perdeu na heroína. Então me deixem exaltar nos meus sonhos. Então me deixem para parecer joios. Para de tentar saber como eu estou. Não consegues a dor por detrás do meu flerro. Me ensinaram se tu fôs atrás da vaca. Depois a rata ataca. Não fiques tipo esses madafocas. Só com as músicas deles, mas ninguém saca. Eu e o dizia fugir dele cá. Lá fazer abençoar até 30 mil e tal. Isso é normal? Bocota mostra os dígitos da minha conta. Só fala do Bulls com o digital. Nós estamos quentes já agora. Xará o pão, Mônica, viu? São 3 mil graus. Eu e o dizia em 20 minutos no Paco fizemos 3 mil paus. Quantas nos tupica tenta ficar rica. Ainda assim ela pergunta para onde eu vou. Estou bem voado como o dread do meu lado. Estamos prontos para mais um voo. A gigi que em privado tirou o voado. Dizem que não era nenhuma roo. Agora está a querer cair no privado. Porque na fila da frente ela aparece. Ela aparece. Ela aparece. Ela aparece. Ela aparece. Ela aparece. A política tenta ficar rica. das calças pra baixo, eu acho que sempre quiseram ver um gajo de fato, com o mestrado de facto não sabem que as vezes faço mais do que alguns niggas de fato o tempo e se não me dar um watch as niggas diziam a gachi então um gajo ri, um coste leve mas não tiram pinta de palhaço niggas e bichos que criticavam o que eu fazia tipos esqueceram que ainda faço tipos esqueceram desde 2009 to com o skinny e o monster no mesmo raço deixa só, deixa só, deixa só, deixa só tá com os meus bros estás odiado porque hoje eu papo essas hoes, portanto não papo os shows atrás dos shows achas mesmo que eu quero morrer bro? eu fui expulso de casa pelo meu bro eu tenho medo de perder essa vida bocota disse curto o momento fumo essa bula mas respeita sempre o teu negro mantém a família sempre unida à frente da concorrência sempre munida mas a concorrência nem sequer tá pronta os quatro sons na tape, dois refrões do mons vocês só querem fama e um coste de afeto por agora só quero a massa e um lex ter os meus niggas sempre por perto continuo a dar raiva, isso é certo sou boys, big'n boys, toma fãs e noise nossos vozes nessas ruas tão lá mas meu filho eu te vejo uma niggas significa outros três mil paas e eu te vejo uma verdade e incentivo eu não vou chamar de cenas teme-me que t'á não o fãs e amor voce que eu vou fazer ok 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 Obrigado.